O que é a palavra de Deus? A minha palavra sobre caos E toda palavra de Deus liberada sobre caos Ele cria uma nova atmosfera E essa atmosfera de graça De poder, de abundância Porque é o próprio Deus que cria Então não importa o caos que você está passando Se apegue na palavra Que Deus já liberou sobre a sua vida Nós precisamos parar de andar Longe da palavra de Deus Nós precisamos parar de ser Místico acerca de tantas coisas E precisamos nos apegar à palavra de Deus Você não precisa que alguém olhe por você Você só precisa que alguém olhe por você Que a palavra diz ao seu respeito Ou a circunstância que você está vivendo Nós precisamos não apenas ouvir a palavra de Deus Nós precisamos a prioridade da palavra de Deus Nós não precisamos apenas saber sobre a palavra de Deus Nós precisamos obedecer a palavra de Deus Porque tem muitas pessoas que sabem Mas poucos obedecem Acerca da palavra de Deus Aleluia E se nós sabemos sobre E não obedecemos Nós somos falsos mestres Nós somos falsos cristãos Porque os cristãos genuinos e verdadeiros Eles têm fome e sede pela palavra de Deus Ele não vive de misticismo Ele vive de uma realidade da palavra de Deus Você não precisa fazer votos Você precisa praticar a palavra de Deus Aleluia Posso falar em Deus? Eu posso falar em Deus? Eu posso falar em Deus? Você não precisa fazer votos de cem, de dez, mil reais Para dizer o que Deus tem que fazer Você precisa praticar a palavra de Deus Você não precisa fazer votos de horário de madrugada Eu não sou bom de horário de madrugada Mas tem pessoas que fazem votos Para que Deus realize Não, faço votos para você Para praticar a palavra de Deus O problema é que nós queremos fazer Jupotos O problema é que nós queremos Eu quero dizer para a igreja Que jejum é jejum Você sabe o que é jejum? Você sabe o que é jejum? Eu não entendi Você sabe o que é jejum? É uma destinência de todo aquilo que é alimento E você é a única coisa que você pode ingerir no jejum É água Você está aí? Amém Por que eu estou ensinando isso? Porque nós queremos mudar o que a Bíblia diz E a Bíblia é a palavra de Deus que permanece para sempre A Bíblia é o livro de Deus que permanece para sempre A Bíblia é o livro de Deus que nos dá vida e vida em abundância Não é uma mudança em nosso jeito Mas é uma mudança em Cristo Jesus Nós precisamos parar De querer colocar coisas Aonde a Bíblia não existe Não dá direção Nós precisamos Eu preciso fazer uma campanha Não Você precisa fazer uma campanha Só me parou a campanha O que você precisa fazer? Colocar em prática a palavra de Deus Na sua vida Na sua casa No seu casamento No seu trabalho Em todo lugar que você for Pratique a palavra de Deus Porque a palavra de Deus Cada um semente Que vai gerar colheita Diz Deus Haja luz Qual foi a colheita? Qual foi a colheita? Qual foi a colheita? A palavra de Deus É uma semente E a semente Quando Deus der uma palavra Não importa o caos Tem que ter uma colheita O problema é que muitas vezes Nós não colhemos Porque nós estamos distantes Do que a palavra nos diz Nós queremos colher Se receber irmãos E nós queremos colher Se implantar E Deus não quer que você Plante algo no seu coração Deus quer que você Plante a palavra Dele no seu coração Porque a palavra É para receber Praticar E compartilhar Romanos 10 É para receber um lugar Para receber um lugar Para a sua vida Para a sua vida Deus ofereceu O que é isso Para que você viva E não viva segundo O que você quer Mas que você viva Segundo o propósito Da palavra de Deus Ele é Para que você viva Você talvez não precisa Você talvez não precisa Falar em inglês Você só precisa Praticar a palavra de Deus Você não precisa Curar alguém Você precisa viver A palavra Que a palavra Vai curar alguém Ao que vai Na sua vida Você talvez não precisa Insistir para o seu Você precisa colocar A palavra de Deus Porque a palavra de Deus Não vai apenas no culto Ela vai além do culto A estrutura da palavra Não está numa estrutura Igreja Porque a palavra de Deus Não importa a circunstância Ela vai trazer colheita A palavra de Deus Liberada Sempre dará colheita Ele pode ter um caos Mas se Deus diz Haverá colheita Não colheita de caos Mas colheita da palavra Glória a Deus Então por esse motivo Nós precisamos Priorizar a palavra de Deus Nós precisamos Trazer para nós A existência De alguém Que é dedicado Ao livro sagrado De alguém Que ama o livro sagrado Porque se eu amo O livro sagrado É porque eu quero Conhecer o Deus Que eu sigo Irmãos O nosso maior problema Não é a falta de tempo O nosso maior problema São as desculpas Que nós damos Diante de Deus Três textos bíblicos Três textos bíblicos Onde a palavra de Deus É evidenciada É trazida Não importa Irmãos Não importa o caos O importante é que eu tenho A 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 Eu tenho uma palavra de Deus E a palavra de Deus é vida E o próprio diz Não só de pão viverá homem Mas toda palavra que procede da boca de Deus Ah, eu celebrava melhor Não só de pão viverá homem Mas toda palavra que procede da boca de Deus Aleluia Toda palavra que procede da boca de Deus Nós precisamos parar irmãos Porque muitas vezes nós nos perguntamos Fazemos perguntas Eu posso isso, eu posso aquilo Não, eu tenho uma palavra de Deus E a palavra de Deus é guia para mim A palavra de Deus é a direção que eu preciso A palavra de Deus é o lugar Onde eu me sinto seguro Porque a sua palavra diz que Ele é o meu protetor Ele é o meu protetor Mas nós queremos especializar o que a palavra de Deus diz É mais fácil que nós olharmos para o irmão Ou para o pastor e dizer Pastor, eu olho por mim Irmãos, não peça ao pastor que eu olho por você Não peça para que os irmãos olhe por você Comece a orar a palavra Porque se você ora a palavra Você está liberando o decreto do próprio Deus E todo o decreto de Deus diz Haja luz, haverá luz Nós precisamos Porque muitas vezes nós temos dificuldades de orar Porque muitas vezes nós temos dificuldades de orar Porque nós temos dificuldades de orar Porque será luz êxito em nossas vidas Porque muitas vezes nós não temos a palavra Como um homem único e suficiente Nos casamentos Nos trabalhos Na vida de um cereal Tem todos os livros Sabe por que nós não temos êxito? Porque a palavra de Deus não é o único e suficiente para nós Nós precisamos de terceirizar E a terceirização é Eu posso fazer isso Eu consigo Não vai dar certo Ah, mas eu já fiz de tudo Ah, mas eu já liberei a palavra E entendo uma coisa A liberação da palavra de Deus não é no seu tempo É no tempo dele Quando Deus começou a criar todas as coisas Quando a Bíblia diz que Era sem forma e Fazia Vamos A Bíblia diz que pela fé nós entendemos Que Ele dá forma Se Ele dá forma Ele preenche Aleluia Se Ele dá forma Ele preenche Não com sua vontade Mas com a vontade dele Amém O preencimento que nós precisamos Eu digo sempre Nós não podemos jamais denunciar Algumas coisas que O amigamento Pentecoste aconteceu Eu não sou sensacionista, irmãos Mas eu não sou daquele Que vem iniciando Falar em línguas Em vez de não Evidenciar a prática da palavra Porque tem gente Fala em línguas Mas não ama a palavra de Deus Tem gente que dá profecia Mas não tem a profecia Da palavra de Deus Tem gente que está na igreja Mas não ama a palavra de Deus Alguma coisa está errada E nós precisamos roubar A prática da palavra de Deus Aleluia Tem gente que não é somente a prática Tem pessoas que precisam Ouvir a palavra de Deus Para que a sua fé seja ativada Porque mediante a palavra de Deus A minha fé é ativada Mediante a palavra de Deus A minha fé é ativada De volta a fé, irmãos Leia a briga De volta a fé, irmão Leia a palavra de Deus De volta a fé, irmão Olhe a palavra De volta a fé, irmão Está doente, irmão Celebre a palavra Está com dor, irmão Celebre a palavra Cântico de júbilo Saudia o Senhor Dê graças ao Senhor Dê graças ao Senhor Dê graças ao Senhor Porque a palavra do Senhor Está escrita A palavra do Senhor É para o mundo sempre O mesmo Deus de ontem É de ontem Eternamente Ele é Deus Em uma só palavra Ele é Deus Ele é Deus Não existe outra maneira Pela qual chegamos a Deus Que não seja pela sua palavra Diga aí Nós precisamos ter clareza Que isso para nossos irmãos Irmãos ruins De cristãos Analfabetos É gigante O analfabetismo Bíblico É gigante Porque as pessoas O brasileiro já é normal Nós estamos Nas últimas listas De quem lê Se nós estamos Nas últimas listas De quem lê Imagina Que lê a Bíblia Se nós Dizemos Que somos cristãos Se nós Dizemos Que somos Crentes em Deus Em Cristo De Jesus Se nós Dizemos Que amamos A Deus E não Temos relacionamento Com sua palavra Nós Não somos De Deus Eu não sei ler Você não precisa saber ler Você precisa ouvir A palavra de Deus Irmãos Irmãos Eu aprendi a ler Aprendi a escrever Aprendi a falar melhor Aprendi de maneira Mais clara A fé Da leitura Da palavra De Deus Nós Nós precisamos Parar Parar de descer Parar de descer Ah Ah Eu não fiz Isso da Bíblia Mas na hora Que eu vou pregar O Espírito Santo vai descer Aqui não é o lugar O Espírito Santo desce não Porque ele já desceu Mas não tem Aleluia Aqui não é o lugar O Espírito Santo desce Se você não se dedica A palavra Você está negando Deus da palavra Se você não dedica A palavra Você está negando Deus da palavra E o Deus da palavra Que é Cristo Jesus Diz Ir de por todo mundo E entregar É o Evangelho Tem uma lista Dizendo quem é Que entregar Ou é aqueles Que veram Que nasceram de novo Aqueles que nasceram de novo Aqueles que entregaram São Deus É o Evangelho Em hábitos Nós podemos perceber A partir de que momento A palavra cristão Surgiu A partir do momento Que aqueles que saíram Semelhantes a Cristo Jesus Aqueles que voltavam Em prática As palavras de Jesus Aqueles que tinham Uma disciplina De colocar as palavras De Jesus Em vida Na realidade Nas suas próprias Condutas Conversas Se você não ama O livro de Deus Você não ama Deus Se você não ama Deus Você não ama A sua palavra Não tem como Alguém Dizer que eu conheço A Deus Mas ele não quer E não deseja A palavra de Deus Não tem como Alguém dizer Que é crente Mas nunca leu A palavra de Deus E não tem O que eu conheço A palavra de Deus Eu digo Não é porque Você veio ao culto Não é porque Você recebe uma pregação De 30, 40, 50 Até uma hora Que você é alguém de Deus Alguém de Deus É quem está Entraçado em sua palavra É alguém que ressuscitou Pela palavra de Deus Porque a Bíblia Diz que nós estávamos mortos Mas Cristo Jesus Veio e ressuscitou Ele nos trouxe vida E Ele é a palavra Que nós precisamos Ele é a esperança Para a vida eterna Ele é a palavra de Deus Ele é a palavra de Deus Ele era a palavra No princípio Ele era a palavra Ele é a palavra de Deus E nós precisamos Rezar a paz O problema Muitas vezes É que nós não dedicamos A palavra E talvez você está aí Dizendo assim Ixi, essa pregação vai pra mim Porque eu faço minha leitura bíblica Todo dia Dá uma risada Não é porque você vai A leitura bíblica Que você realmente É o Senhor de Jesus Vamos falar de hipocrisia Achar só que você Cumpra alguns requisitos Que é direcionado Na igreja E você é alguém Convestido Alguém digno De ir para o céu Não, você não é digno disso Porque nós Muitas pessoas Quantos discípulos E a palavra do Senhor E o João Ele disse que estavam Feitos de nós Mas não era de nós Porque Ele estava conosco E estava ensinando conosco Falando conosco Mas não era do nosso meio Saiu de nós Porque não era dos nossos Mas tem muita gente Ainda não saiu do meio de nós Ainda não saiu do meio da igreja Ainda não saiu da igreja Mas já saiu de estir Ou seja, já saiu da palavra de Deus A partir do momento Que nós saímos Da direção da palavra de Deus Nós estamos saindo Do próprio Deus Porque a palavra de Deus É vida E ela é vida Não é fora É dentro de nós Tem alguém aí? Amém Tem alguém aí nessa noite? Amém Você pode aplaudir o Senhor Obrigado Aleluia Aleluia O resgado da disciplina da palavra Nos revela o seu objetivo De nós sermos Parecidos com Jesus E de que maneira Eu sou parecido com Jesus? De que maneira Eu sou cristão? Eu preciso examinar As sagradas Nós precisamos Ter ao ponto Que isso é nosso coração Deus já liberou A palavra E a palavra Que Deus liberou É eterna Diga meu irmão Deus Deus Já liberou Já liberou A palavra A palavra E a sua palavra É eterna Não muda Não muda Não muda Diga meu irmão Profeta Não sei se tem cara De profeta Mas claro A palavra De Deus Sobre a tua vida A palavra De Deus Não é para Isso a desfazer Mas é para realizar A vontade De Deus Sobre a sua vida Não é o quanto Você sabe Não é o quanto Você sabe Não é o quanto Você lê Não é o quanto Você estuda É o quanto Você obedece A palavra De Deus Porque tem muitos Teólogos Pastores Autores Livres Conhecedores Que não obedecem A palavra de Deus E nós podemos ler Mateus Marcos Lucas e João Eles conheciam A palavra Mas não eram Praticantes A palavra E aqueles Que praticavam A palavra Praticavam A palavra Ao se promover Ao se favorecer Porque Deus Pela sua palavra Deus Pela sua soberania Deus Pela sua poder Conhece As intenções Do nosso coração Aleluia 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 Vocês sabem O que é aleluia Irmão? Vocês sabem O que é aleluia? Vocês lembram? Eu estou contando Eu vou ouvir Vocês sabem O que é aleluia Irmão? Aleluia Significa Louvai a Deus Aleluia Isso me faz Aleluia Louvai a Deus Então Quando eu digo Para você Aleluia E você Realizou Você precisa Dar louvor A Ele Independente Do que vai ser Realizado Na sua vida Mas por que Nós não fazemos Isso? Porque nós precisamos Que Deus faça Primeiro E Deus Não age Da nossa maneira Deus age Segundo a sua Palavra E a Palavra de Deus É inegociável A Palavra de Deus É inegociável Para nós Termos fé Para a salvação Nós precisamos Crer Crer Em que? Crer Em que? Para você Ir para o céu Para você Ir para a eternidade Se quiser Crer Em que? A Bíblia diz É impossível É impossível Alguém É a palavra De Deus Se não tiver Fé Fé É uma Comissão Sobre o que? Sobre a Palavra De Deus Se você Não tiver Fé Na Palavra De Deus Você não tem Fé Que Ele Existe E se alguém Dizer assim Que Ah eu tenho Fé Em Deus Mas não Crer Na Bíblia Pula fora Desse irmão Diga assim Você não é crente Não? Diga o nome Você não é crente Não? 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 Diga Aí você responde Irmão Você é crente De verdade Eu sou crente Sim Mas não somente Crente Eu sou filho De Deus Isso é igual Isso aí Você pode Estar lá Você está no ânimo De só Jesus Na casa Quantos creem Que Jesus Ele está Neste lugar? Amém! Nós precisamos De maneira clara Voltar A palavra De Deus E nós precisamos Compreender Dentro do princípio Da disciplina Da palavra A Bíblia É o livro De Deus Dentro da disciplina Da palavra Exaltando A disciplina Da palavra Nós precisamos Conferir que a Bíblia É o livro De Deus Você Precisa Ter essa consciência De que a Bíblia É o livro De Deus Se é o livro De Deus É o meio De qual Nós o conhecemos Porque Deus Decidiu Se revelar Através Da sua Palavra Através Das sagradas Escrituras Nós precisamos Compreender Se a Bíblia É o livro De Deus Então é o livro Para aqueles Que amam A Deus Então Onde que eu Preciso Melhorar Na minha Na minha Desenvolcura Onde que eu Preciso Melhorar No meu Comportamento A partir do momento Que eu dedico A palavra De Deus Ela tem uma ação No meu coração E na minha vida Quanto mais A Bíblia diz A palavra De Deus De que maneira Eu me santifico De que maneira Eu me torno santo Eu me torno santo Credo que Jesus Me santificou E onde que está isso Sua Palavra Onde está isso Sua Palavra Está vivo Amém Você está vivo Amém Você está vivo Amém Então celebra O Senhor Aleluia Amor Aleluia Amém 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 Então meio Pentecostal Os irmãos Se acostumavam Vamos fazer os pentecostais Para rodar no manto Nesse altar Aqui Amém Amém Segundo ponto Nós precisamos Além de entender Que aquele É o livro De Deus Nós precisamos Não somente Compreender O livro Da Bíblia De Deus Como também Ele pode nos levar A conhecer ao Senhor De Deus Outro ponto Importante É que não Se pode Compreender A Palavra Sem a Regulação Do Espírito Santo Não se pode Compreender A Palavra Sem a Regulação Do Espírito Santo Sabe por que Toda pessoa Que recebe a Regulação Do Espírito Santo Acerca da Palavra de Deus Ela se Converse Apenas Uma vez Alguém que recebe A Palavra De Deus E a Regulação Da Regulação Do Espírito Santo Ela se Converse Apenas Uma vez A Palavra De Deus Não se Converse Duas Três Apenas Uma vez A partir do momento Que eu me converto Por causa Da Palavra De Deus E a Palavra De Deus É Espírito E Vida O Espírito Santo Vem ser lá Em mim Que eu sou Filho De Deus E se eu sou Filho De Deus Eu ando Na Palavra Do Filho De Deus E quem anda Na Palavra De Deus Não anda Nessa atmosfera Na atmosfera Do céu Porque em Colossenses Paulo diz Pensar nas coisas Do Algo Porque nós Precisamos Compreender Que o que está Escrito Na Palavra De Deus Não é para Aquele tempo Apenas É para Nosso tempo Também E nós Precisamos Voltar Para examinar E dizer Senhor Eu tenho uma revelação Com a Palavra Filho Meu irmão Quem está A revelação Da Palavra De Deus E se ele Te der Dois E diz Assim Volte Sabe aquela Bíblia Que está Na sua Gaveta Ou no seu Armário Cheio de Poeira Pegue-a Leia E peça A expressão De revelação Depois da A fortuna Vem Irmãos É interessante Que você Pode E na Gênesis E a Bíblia Diz Que Não Havia Nada e a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai dar porque há uma conexão do Espírito de Deus com a sua palavra e nós precisamos entender que não se compreende ou não se reage a palavra de Deus sem o Espírito de Deus a sua conexão a Deus ao Senhor Jesus Cristo não está baseado na sua própria escolha está baseado na revelação da palavra e no movimento do Espírito Santo ao seu coração e se você está aí pensando em quantas pessoas sabe, eu tenho um tipo nervoso de pessoas que dizem eu sou crente, mas quando você olha na vida não tem nada de crente quando eu digo crente aqui, eu digo aquele que realmente crê em Jesus e serve a Jesus Cristo porque tem gente que crê em Jesus mas não serve porque aquele que não serve Jesus Cristo e esse não serve a palavra de Deus não é, irmão? amém então quando você recebe a palavra de Deus e mediante a fé operada pelo Espírito Santo você é capturado você é capturado para não viver uma vida de pecado mas para viver uma vida eterna e essa vida eterna só provém da palavra de Deus e do próprio Deus como eu disse irmãos muitas vezes nós queremos artifícios nós queremos é aboeros irmãos bebe essa água eu digo para os irmãos agora essa água que eu mando botou a mão eu orou ontem passou no mar do barulhão os filhos dessa água eu estou orando hoje nessa água me cura as pessoas são preferíveis creio que a água cura do que a palavra que realmente cura nós estamos vendo em Deus onde se eu digo para os irmãos toca nessa faça e você vai sentir as pessoas vão abandonar as sagradas figuras e vão querer uma taça dessa nas suas casas nós precisamos sair irmãos e ter disciplinas espirituais nos leva a um lugar de maturidade disciplina espiritual nos leva a um lugar de maturidade saímos do campo da maturidade saímos do campo do amor irmãos antigamente eu raspava minha cabeça com propósito hoje não rafava não porque não tem cabelo mas entenda se o que eu vou fazer uma campanha as mulheres mais próximas mais ricas não sei o que muita gente aqui vai fazer sacrifício qual é o corpo pastor raspa a cabeça deu uma vida vai virar uma belezinha raspa a cabeça vai raspa a cabeça não você não precisa raspa a cabeça você precisa primeiro a palavra de Deus você não precisa terceirizar fazendo o corpo você precisa praticar a palavra de Deus a palavra de Deus é suficiente para mudar a sua vida e eu quero repetir mais uma vez você todos nós que está em Cristo temos o ministério da reconciliação e esse ministério da reconciliação é a pregação da palavra de Deus para lhe dar desculpa dizer assim mas eu não não preciso para pregar você não precisa pregar com a eloquência como todos e muitos pregam você precisa pregar por sua própria vida porque quanto mais eu pratico quanto mais melhor quanto mais eu dedico mais efetivo eu sou na liberação da palavra de Deus entenda o índice que pregar não é para doutores apenas não é para lhes apenas é para todos aqueles que nasceram por meio da palavra de Deus entenda Jesus teve um encontro comigo a Deus e lhe contemos segundo a história segundo judaísmo os judeus oram três vezes ao dia eles vão ao tempo três vezes ao dia eles oram três vezes ao dia como se a gente tinha de chuva de quatro a três quatro a cinco dias por semana eles dizimam e fazem tudo aquilo que é uma liturgia uma disciplina mas eles vão fazer isso com uma intenção de agradar a Deus mas com uma intenção de se livrar da morte eles fazem isso não com uma intenção de ter uma vida de terra mas com uma intenção de ser visto olha aquele dia que é isso quantas pessoas hoje em dia fazem tantas coisas para mostrar que são e que realmente não é porque nós só seremos quando nós vivemos totalmente a palavra de Deus a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a palavra de Deus que nós precisamos ter relacionamento com o próprio Deus é por isso que isso é urgente nós precisamos resgatar a palavra de Deus em nossa vida como eu disse na última na quinta feira eu disse e pergunto a você quantos textos bíblicos nós lemos hoje porque nós estamos assim nós entramos na igreja nós não pegamos nota nós entramos na igreja não nos perguntamos nada nós entramos na igreja como se nós estamos aqui para nos encher porque todo aquele que está cheio será cobrado todo aquele que recebe no dia será cobrado e a palavra de Deus é um dom de Deus a palavra pertence a Deus se Deus virar o nosso na sua vida ele vai ele vai querer uma bonheta na sua vida a Bíblia diz no Evangelho que o semeador saiu a ser e a Bíblia está dizendo aquela palavra que a semente é a palavra de Deus a pergunta para mim para você quantas sementes da palavra de Deus está na sua vida e quantas delas já deu tudo a palavra de Deus lhe dava tudo na sua vida você você tem compartilhado aquilo que você tem recebido ou você apenas vê mais um tudo não 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 sabe que sem saber nem qual foi os reciclos que citaram e não tem uma direção não sabe nem o que está onde está o que está nós precisamos resgatar a palavra de Deus para a nossa vida nós precisamos ser conhecidos como povo livre nós precisamos ser conhecidos como povo livre não o povo que sabe ser livre mas o povo que obedece o Deus Deus Deus